Olá pessoal, seja bem-vindo em mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu estou no portal do Solgarden para trazer uma propriedade encantadora, simplesmente apaixonante. Eu estou apaixonado nesse imóvel. Gente, é uma qualidade de acabamento, é uma qualidade de planta, é uma qualidade de projeto que realmente você vai se encantar. E eu quero convidar você a se apaixonar junto com a Capital Brokers nesse imóvel. Vamos lá? Pessoal, ela não é uma casa diferente. É uma casa gigantesca, é uma casa muito, mas muito imponente. Pessoal, ela tem um paisagismo já entregue, conforme vocês estão vendo. Temos essas palmeiras que ficaram incrivelmente pensadas e instaladas nos seus locais, privilegiadas, nos seus locais corretos. Ficou muito bem pensado, né? Então aqui embaixo, sobre essa escada, sobre esse pilar onde eu estou, tem esse paisagismo. Na parte da escada principal também temos o paisagismo. Logo, na esquina também. Por quê, pessoal? Porque nós temos aqui uma cerca viva. Cerca viva que vai te dar privacidade na hora que você estiver curtindo essa piscininha aqui. Que piscina charmosa, hein, gente? Dá vontade até de entrar. Piscina essa, com borda infinita. Olha só, que delícia. Que delícia, cara! Nossa Senhora! Mas pensa no trem, irmão. Então você tem essa piscina com aquecimento, hidromassagem, iluminação, a cascata, o piso. Tudo no deck amadeirado, né? Na Kumaru, na madeira Kumaru. Então é uma imponência diferente nisso. Olha só, o do embaixador, né? Acho que é um modelo, né? Meio que do embaixador, meio que mais clássico, né? Com essas colunas, meio ripado. Um negócio bem legal, bem imponente. Eu gostei demais. Eu simplesmente fiquei apaixonado nesse imóvel. Então nós temos aqui muita harmonia entre as cores dessa proviedade. Principalmente falando em pedra. Então nós temos essa pedra aqui natural na parte externa. Tem a madeira natural. Na parte interna, vocês vão ver, tem mais pedras também. É uma casa muito bem pensada em todos os detalhes. Para pessoas exigentes como vocês. Aqui, pessoal, pensando na exigência, né? Nós temos aqui essa parte que ficou muito bem pensada. Então esse espaço mais reservado aqui ficou destinado para a ducha. Com o ralo linear. Com o ralo linear. É um ralo invisível, mas é um ralo linear. Faltou só um 3i ali. Mas pode estar um invisível. Faltam a música DJ. Gente, aqui vai ter uma porta, tá? Não se preocupe, tá? Sem porta. Mas a extensão, aproveitando esse espaço, nós colocamos aqui um banheiro. Um banheiro para atender essa parte social sua. Então, riquíssimo em porcelanato. Os acabamentos todos nos registros. Olha só, no preto, mesclando aí, trazendo uma harmonia, trazendo uma modernidade para a sua propriedade. Aqui nós temos a torneira também, no preto. Um espaço aqui para você colocar um LED, caso você queira colocar atrás do seu vidro. Box com ralo invisível. Tô aprendendo, tô aprendendo, tô aprendendo. E eu vou aprender isso. Deixa no comentário aí um negócio de aprender a dançar mais, porque eu vou dançar. Gente, olha só. Pé direito. Nós mantemos um pé direito duplo, né? Tanto nessa parte de lazer, quanto na parte interna da residência. Mas eu não vou entrar ainda por aqui. Não olha não, não olha não. Fecha os olhos aí. Quero que você tenha a sensação de subir essa escada aqui. Que escada mais top, que escada imponente. E vocês verem a visão que eu tô tendo aqui agora. Sobe aqui, sobe aqui. Sente, sente. Eu quero que você sente isso, gente. A imponência dessa casa. Olha a imponência disso. E o mais legal ainda é essa escada. Olha que charme que ficou essa elevação aqui, gente. Ficou muito, mas muito bonito. Além, né? Dessa fachada muito, mas muito imponente. Aqui, pessoal, nós temos uma porta de aproximadamente 5 metros de altura. Fechadura eletrônica. Na digital. Na digital, você já... Mas eu gosto de passar vergonha. Pronto. Mas eu não quero entrar por aqui agora, sabia? Por quê? Porque eu quero mostrar pra você um espaço aqui na sua garagem. Vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, pessoal, nessa parte mais térrea, né? Nós temos na passarela aqui, na via de passagem, nós temos a granitina, né? Tem um paisagismo bem legal. E a sua garagem. A garagem é essa coberta pra dois carros e descoberta pra mais dois carros. Então você tem quatro carros tranquilamente. Correto? Um espaço muito, mas muito bom pra você guardar a sua nave. Por que eu quis vir aqui por aqui primeiro? Porque nesse espaço aqui, nós aproveitamos, olha só. Aproveitamos o espaço, né? E colocamos a sua lavanderia aqui embaixo. Então ficou bem reservada a parte aqui da lavanderia. Inclusive, já até colocamos armários pra vocês. Então nós temos o granito aqui no branco siena. E você tem um espaço muito confortável pra atender aí a sua família, a sua necessidade. Além de espaço, nós temos também aqui mais um espaço. Onde pode ser feito um office. Ou até mesmo um escaninho, né? Destinado por um escaninho. Mas caso você queira usar como office, você tem esse espaço aqui. Além dessa outra, dessa outra portinha aqui também, que pode ser colocado também mais bagunça, mais tranqueira, mais espaço aí pra você colocar bagunça. Fazer de escaninho, né? Então nós temos também, pessoal, além daquele acesso pela lateral do lazer, o acesso principal no meio, nós temos esse acesso aqui, que é o acesso pela garagem, que é o acesso pelas escadas. Que eu convido você a vir conhecer por aqui. Então nós temos esses balizadores indiretos, ficou bem bonito. A escadaria toda revestida no branco siena. Ficou um negócio lindo. E agora, se prepara e venha se encantar com tudo isso que está à sua disposição, gente. São 6 metros de altura de pé direito. Porcelanato 1,20 por 1,20. Muita integração, muita modernidade, muito luxo, muito tudo pra você. Então aqui nós temos essas quadrilhas de alumínio. Elas abrem tanto pra um lado, quanto pro outro. E traz, além da iluminação, a ventilação necessária pra você. Ventilação essa natural. Então, olha o tamanho dessa bancada. Toda no mármore também. É um branquinho, ficou muito bonito. Colocamos aqui a churrasqueira interna, pra você ter um aproveitamento melhor da sua parte externa. Tendo mais espaço de lazer, mais espaço de conveniência e tudo mais. Então, olha só. Os armários laqueados, torneira gourmet. Ficou muito bonita também. Colocamos além desse espaço aqui do armário. Colocamos mais armário aqui. Mais armário embaixo também. E esse espaço destinado aqui para a sua geladeira. Olha só que bacana. Gostaram, gente? Estão gostando? Deixa aquele like. É muito importante pra nós. Se você não é inscrito, escreve também. E vem se apaixonar junto com a capital. Então, gente. Aqui, ó. Nós temos esse painel. Como eu falei pra vocês a respeito da pedra, né? Da modernidade dentro desse imóvel. Então, nós temos esse painel em pedras naturais que ficou... Pô, coisa bonita. São essas pedras, viu? Eu acho lindo demais. Principalmente dentro do imóvel. Traz uma certa modernidade. E um certo estilo, assim, mais rústico, né? Mais um contato com a natureza pra dentro do imóvel. É ou não é fantástico, gente? E esse painel, esse paredão dividindo esses ambientes, né? Eu gostei demais. Aqui, gente, nós temos um... Esse ripado aqui, certo? Que você vindo de lá, dá a impressão de ser apenas um complemento da sua parte, da sua TV, da sua sala de TV, né? Se olhando daí. Mas aqui nós temos um quarto que se transformou em suíte. É isso mesmo, gente. Então, você deixando essa porta fechada, ela é uma suíte. Você deixando aberta, ela se torna um quarto, né? Quarto esse bem confortável. Nós temos aqui um cortineiro também bem iluminado. As janelas, todas as janelas desse imóvel, ela é na veneziana automática, tá? Só pra vocês terem noção. Aqui nós colocamos essa parte do armário também, olha só. Pra você colocar aí bagunça e tal, colocar alguma coisa. Muito, mas muito lindo esse banheiro. Com o ralo invisível. O ralo invisível, o chuveirão, água quente e água fria. Um porcelanato lindo de bonito. Pedra no quartos, branco prime também. Ficou um fenômeno, ficou lindo demais. Então, além daquele banheiro lá fora, nós temos esse banheiro. Então, isolou a porta aqui, né? Tá com a porta isolada. Não tira a privacidade, não precisa sair lá fora pra poder utilizar o banheiro de visita. Então, algo muito bem pensado. É projeto moderno, né, gente? Então, isso a gente tem que colocar em pauta. Aqui nós temos mais um outro quarto também. Quarto com janelão bem grande. Olha só o tamanho dessa janela. Bem confortável. Além de trazer uma iluminação, traz uma ventilação natural bem bacana pra dentro do seu imóvel. Banheirão muito também bonito. Com o seu nicho combinando com o mesmo porcelanato. Ralo invisível, que é um ralo linear. Água quente e água fria na ducha. Que ducha, viu? Duchão grande. Quarto, isso é o branco prazer também. Tudo muito lindo, né, gente? Então, essa aqui é a nossa segunda suíte. Agora, vamos pra terceira suíte. Gente, essa suíte, ela tem aproximadamente entre 16 a 17 metros quadrados, tá? Então, são suítes bem grandes, bem confortáveis. Essa suíte aqui, ela já tem um outro tom, já um tom mais claro, um tom mais clean, né? Do que as outras duas. Com o seu ralo invisível também. Vai passar mal. Vira sua mente com o meu corpo sensual. Tá aprendendo, tá aprendendo. E agora, pessoal, vamos conhecer a suíte master, a suíte principal. Que suíte, viu, gente? Nu! Olha só, logo aqui de cara, você já vê a imponência dessa suíte. A imponência dessa residência. Então, você tem um espaço muito grande. Olha só, tô de braços abertos pra te receber. Tô de braços abertos pra vocês verem aqui, sem terem noção do tamanho desse espaço destinado ao seu closet, tá? A sua suíte do seu closet, ao seu armário. Aqui nós temos um banheirão lindo demais da conta. Olha isso. Tudo clean, tudo muito bonito. Um nicho maravilhoso, combinando aí com o seu revestimento. Rala invisível, rala linear, né? Aqui nós temos um do chão com água quente e água fria, iluminação indireta. O trem bonito é coisa boa, né? Olha o quarto aqui também, tudo no branco praia. Ô, meu Deus do céu! Ai, se meu dinheiro der, se eu puder, é esse. Muito lindo também. E aqui ainda, pra finalizar, esse espaço todo pra você ir de quarto, pra você relaxar com o seu almozão e curtir, né? Os melhores sonhos, além dessa vista exclusiva que esse imóvel pode te proporcionar. Bonito demais. É muito bom. É bom demais. Mas o melhor ainda é você vir conhecer esse imóvel em primeiríssima mão junto com a Capital Brooks. E eu convido você pra vir se apaixonar junto conosco. A Capital Brooks tem o maior portfólio, o maior portfólio, o melhor portfólio de imóveis hoje da cidade. Então, deixe seu contato aqui que um de nossos profissionais vai falar com você e eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Capital Brooks, sempre na frente, trazendo os melhores imóveis para os melhores clientes. Valeu, pessoal! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto